No programa de hoje, teremos a socióloga Maria José Rosado, a Zeca, com o tema Feminismos e Religiões, Aproximações, Ambiguidades e Contradições. Maria José Rosado, apelidada Zeca, é socióloga, doutora pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris e professora da PUC-SP, pesquisadora do CNPq, é fundadora da ONG Católicas pelo Direito de Decidir e foi nomeada pela Associação Mil Mulheres para a Paz, em 2005, para receber o Prêmio Nobel da Paz. Autora de diversos artigos, coordenou a parte de Ciências Sociais, da Religião, da coletânea Compendio de Ciências da Religião e ganhou por ele o Prêmio Jabuti. Foi professora convidada na Harvard University. Após o encontro, a convidada estará respondendo às perguntas do público. Portanto, pedimos, por favor, que desliguem os seus telefones celulares durante o evento. Lembramos que estamos em gravação, portanto, pedimos atenção com as nossas câmeras. Evitem de passar na frente das câmeras, avisem-os primeiro. E, sem mais, vamos chamar a convidada de hoje, vamos receber com aplauso de boas-vindas. Boa noite a todas. Eu hoje faço, dou essa honra aos homens de serem tratados no feminino. Então, eu digo todas. Eu estou aí falando com mulheres e homens. Como a gente, por séculos, a gente teve, gramaticalmente, que se incluir no masculino, eu acho que, de fato, para os homens será um orgulho poder, durante uma semana, estar do nosso lado. Eu queria informar que, de fato, nós fomos 53 mulheres brasileiras e mil mulheres do mundo todo indicadas para o Prêmio da Paz, enfim, por trabalhos, pela inserção social que temos. Deram para dois homens. Não é? Assim é a vida. E, por isso, é que a gente precisa de um espaço como este, em que a gente discuta o feminismo e as nossas lutas. Bem, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a organização aqui, a direção do Café Filosófico. Eu acho, como disse a Simone, é uma honra para a gente estar nesse espaço. E eu quero agradecer a professora Margarete Rago, que me convidou para estar aqui hoje com vocês. e agradecer a presença de vocês. Eu sou muito falante, gosto muito de falar, mas eu gosto muito de ouvir. E eu acho muito bom ter as perguntas, as conversas, os comentários com vocês ao final. Então, espero que eu consiga controlar bem o meu tempo, para que a gente possa ter, de fato, esse espaço de diálogo e de conversa ao final. Bem, o tema nosso aqui é um tema que me parece imediatamente bastante complexo e bastante polêmico, não é? Como a Simone Diniz falou na semana passada, o feminismo é um movimento revolucionário que deu certo, que deu certo e sem qualquer luta sangrenta. Diferentemente de muitas outras lutas que foram conduzidas pelos homens na história. Mas ela falou também que o movimento feminista é um movimento atrevido. E eu fiquei pensando que a gente vive um momento político de muito atrevimento, só que num sentido exatamente oposto àquilo que é o nosso atrevimento. Nosso atrevimento é por direitos. Nós vivemos no Brasil um momento em que nós temos, governando o país, um governo que é interino, que é provisório, mas que se mostra nas suas proposições, e é por aí que a gente pode avaliar um governo, racista, homofóbico, misógino e contra os direitos das mulheres. Eu vou falar, vou lembrar apenas o que aconteceu conosco, que foi o fato de nós termos tido, como indicada, e que chegou a ser nomeada para secretarias de políticas para as mulheres, alguém que se dizia contra a agenda feminista, contra qualquer possibilidade de direito às mulheres de abortarem, mesmo naqueles casos que já são casos consensuados na sociedade brasileira e, por isso, transformados em legislação. Não é propriamente legislação, mas eu acho que a gente se entende com isso. Por que eu quis trazer essa indicação, esse fato? Por duas razões. Pela questão feminista, mas também porque qual é a história dessa deputada? Ela era, em Brasília, parceira do movimento de mulheres, defensora das nossas pautas, até o momento em que ela se tornou evangélica. E, a partir daí, ela mudou totalmente o seu horizonte político em relação à questão dos nossos direitos. Então, a religião tem aí, neste caso, um papel crucial, de colocá-la no lado oposto daquilo que são as reivindicações das mulheres, de muitas mulheres, de grande parte das mulheres no nosso país. Então, eu acho que a gente poderia começar essa conversa perguntando se, de fato, é possível aproximar feminismo e religião. E me parece que a primeira impressão que a gente tem quando a gente se pergunta isso é de que a gente está diante de uma contradição que é uma contradição insuperável. São duas agendas absolutamente opostas. Nós temos, de um lado, a defesa dos direitos das mulheres de controlarem a sua vida, de controlarem os seus corpos, de controlarem a sua capacidade reprodutiva autonomamente. Mulheres que lutam pelos seus direitos e por não ter tutela na sua vida. E, por outro lado, nós temos as religiões com os seus discursos teológicos, suas doutrinas, suas normas, que são dirigidas à regulação dos comportamentos individuais, mas que são dirigidas também ao controle das regras sociais. Quando nós vemos a bancada religiosa, que é comumente chamada bancada evangélica, mas que, na verdade, é mais ampla do que o grupo de evangélicas e evangélicos no Congresso. Quando nós vemos esses grupos proporem, fazerem propostas de legislação que podem ser correspondentes às suas crenças, às suas doutrinas, ao seu credo, e proporem isso como uma legislação que deve se estender a todo o país, quando o nosso país, segundo todos os nossos censos, especialmente os últimos, é um país diverso, plural, religiosamente, e que, inclusive, tem pessoas declarando-se sem religião ou ateias. Como é que o país respeita a cidadania de toda a população brasileira se legisla em função de um único credo religioso? Então, há essa tentativa do outro lado do que são as propostas feministas de impor a todo o país uma legislação, regras sociais, que, na verdade, deveriam dirigir-se apenas ao público daquelas igrejas, daqueles grupos religiosos. Bem, essa contradição entre o que propõe as religiões, e eu estou falando aqui de uma maneira bastante geral, e eu vou voltar a isso depois. Então, em relação a essa contradição, é necessário a gente atender ao fato de que, como eu acabei de falar, ela não se restringe aos discursos, mas ela tem uma expressão política no espaço público. Agentes religiosos e ativistas, e feministas encontram-se assim na arena pública do espaço da discussão política em campos opostos, fazendo propostas, de fato, distintas, na tentativa de estabelecer os seus projetos e constituindo-se assim agentes religiosos e agentes ativistas, políticas, feministas, colocando-se assim como agentes sociais e políticos importantes nas dinâmicas da constante construção e reconstrução da sociedade. Para um tema assim, tão complexo e tão amplo, que a gente poderia dividir em muitos cafés filosóficos, eu teria muitas entradas possíveis. E eu escolhi uma delas. Poderiam ser outras, mas eu escolhi uma delas. E eu escolhi, propositadamente, pensando muito fortemente no momento político que nós vivemos e nas ameaças de retrocessos em relação aos nossos direitos. E, por isso, eu escolhi ter como porta de entrada a questão dos direitos. Então, é por aí que eu vou navegar aqui um pouco com vocês. E os direitos por quê? Porque eles são um marco das convergências poucas e menores e das divergências maiores entre as concepções feministas e as concepções religiosas. Mas eu vou me ater mais especificamente ao cristianismo e, ainda mais particularmente, à igreja católica, ao catolicismo. Por que razão? Por três razões. Uma primeira razão é porque esse tem sido o meu campo de pesquisa. Uma segunda razão é porque eu integro uma ONG que se chama Católicas pelo Direito de Decidir. E uma terceira razão é que, como dizia um sociólogo da USP, que é analista das religiões no Brasil, ele falava que é verdade que, segundo todos os censos, a religião católica vai só declinando no Brasil. E já dizia um sociólogo mais antigo no Brasil, Cândido Procópio Ferreira de Camargo, que a sociologia do catolicismo no Brasil só podia ser uma sociologia da perda. Por quê? Quando 95% da população se declara católico, o futuro não pode ser um futuro de agregação, mas só pode ser um futuro de diminuição. Mas, voltando ao Flávio Perutti, o que ele dizia? Analisando os dados do censo, ele dizia, bem, é verdade que o catolicismo só perde, não é? De qualquer forma. Quando, numa população de 200 milhões, você tem quase 70 milhões que se declaram católicos, você tem uma maioria esmagadora da população ainda se declarando católica. Além disso, há toda a história política da igreja católica no Brasil. A igreja católica, por séculos, foi a igreja hegemônica, que durante 300 anos foi uma religião de Estado, que tem uma força simbólica, religiosa, uma força cultural e uma força política muito grande. Eu sempre me lembro, gosto de me lembrar, de uma palavra do Sartre, que todo mundo sabe que não era um grande religioso, não era um homem de fé. E Sartre o que dizia? Ele dizia na França, na França laica, republicana, ele dizia que somos todos cristãos, somos todos católicos. O que ele queria dizer com isso? Somos todas, eu digo no feminino, somos todas devedoras de uma cultura católica. Quer dizer, nós somos impregnados de valores que vêm desse ideário católico, para o bem e para o mal. Então, somos um país ainda fortemente católico, embora seja um país cada vez mais plural. E cada vez mais plural, não só em relação à declaração de adesão, mas com uma força, grupos que são minoritários em relação à Igreja Católica, mas que são muito fortes na sociedade, que têm sido muito fortes politicamente, que se constituíram politicamente e que dizem claramente que pretendem um dia ter um presidente, imagino que não uma presidenta, mas um presidente que seja evangélico. Então, são grupos que se tornaram, de fato, significativos politicamente no Brasil. E também pelo peso que tem na mídia. Isso que a gente só tinha, só, não sei, mas pelo menos forte nos Estados Unidos, que era chegar num hotel, zapiar a televisão e ter muitos canais religiosos, que a gente não tinha no Brasil, hoje você tem que fugir deles, porque são muitos, muitos os... É muita influência, é muita presença religiosa na grande mídia, especialmente na TV. Bom, eu pensei, então, que essa conversa poderia ter três momentos. Num primeiro momento, eu queria retomar alguma coisa da história do catolicismo no Brasil, da Igreja Católica no Brasil, que eu imagino que grande parte das pessoas que estão aqui conheçam, mas que outra parte pode não conhecer. E depois eu digo porque eu quis começar por aí. Então, num primeiro momento, passar muito rapidamente por um momento específico dessa história. Para depois, no segundo momento, falar de uma concepção teórica, analítica, especialmente de um sociólogo e historiador francês, a respeito das relações conflituosas entre catolicismo e valores modernos, e modernidade. Porque isso tem a ver com a discussão sobre os nossos direitos. Para, em terceiro lugar, chegar, então, na questão dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos, como aquela agenda que é a agenda que marca uma diferença e uma oposição bastante radical, eu diria, entre o que é a nossa agenda e o que são as propostas do campo religioso. Quando eu estava preparando, pensando no que poderia falar aqui para vocês, eu retomei um texto que é de um texto que, enfim, foi publicado pelo grupo de pesquisa que eu coordeno na PUC, que se chama Grepo, um livro que tem, inclusive, um texto excelente, da Margarete Rago. Mas eu retomei um texto que é de um argentino, com quem eu brinco, que eu digo que é argentino, mas é legal ele, mas é simpático, apesar de... que é Romarco Vagione. E aí eu retomei, porque ele é um texto muito bem fundamentado, muito bem articulado, e de um rapaz bem formado e inteligente. Então, ele tem uma argumentação bastante interessante. Só que eu tenho uma diferença com ele. Ele trabalha direitos sexuais e direitos reprodutivos, chamando a atenção para a necessidade de não se absolutizar pelos perigos que há aí. Mas eu não vou entrar no texto dele, é só para dizer uma outra coisa. Depois ele trabalha também a questão do fundamentalismo, para dizer, olha, cuidado quando, politicamente, a gente toma esse termo para falar da questão religiosa e tal. E depois ele retoma também um terceiro tema, digamos, que tem sido um tema da nossa agenda, que é um tema novo na agenda política brasileira, que é a separação Igreja-Estado, a famosa laicidade, que na França vem lá da Revolução Francesa, a famosa laicité, da qual a França é tão orgulhosa. E ele discute essas questões. Muito bem. Só que eu li o texto dele, depois eu fiquei pensando, eu acho que eu sou talvez mais feminista do que ele. Então, ele nuança muito mais as críticas às religiões do que eu posso fazê-lo. Embora, vocês vão ver que no final, eu vou lembrar que as religiões não são monolíticas, elas têm divergências internas enormes, mas há um núcleo duro da religião que é dificilmente compatível com o feminismo. Então, eu vou um pouco nessa direção, embora também reconhecendo que a gente tem que considerar, não só essa questão de como as religiões são internamente, como elas diferem entre si, etc., mas também reconhecer que, para uma grande parte da população, as crenças religiosas fazem parte da maneira como as pessoas conduzem as suas vidas e conduzem autonomamente, de uma forma muito positiva, e referindo-se à religião. Então, isso tem que ser reconhecido também. Muito bem. Então, a primeira questão é a história, um momento da história da Igreja Católica no Brasil. Por que eu quis retomar? Porque eu escolhi essa porta de entrada da questão dos direitos. E, uma vez, na PUC, dando um curso para graduação, eu me surpreendi quando eu disse à turma que houve uma época em décadas não muito distantes em que a Igreja Católica teve um discurso, e um discurso teológico, que teve como base para a sua elaboração o marxismo. E que a Igreja Católica foi, naquela época, uma considerada de esquerda e acusada de ser comunista. E a surpresa da turma foi enorme, porque a única coisa que conhecem da religião, a imagem, a representação que tem e o que vêem e o que ouvem da religião vai exatamente no sentido contrário, dessa possibilidade de uma religião não conservadora, progressista, como se chamava à época. Então, eu achei que era importante lembrar esse momento. Que momento foi esse? Foram as décadas de 60, 80, mais ou menos, esse período histórico. Foi o período histórico em que no Brasil se instalou uma ditadura civil-militar. E, diferentemente do que aconteceu em outros países da América Latina, em que a Igreja Católica e também as igrejas protestantes, enfim, as igrejas do campo cristão, apoiaram as ditaduras, no caso do Brasil, a Igreja Católica e algumas igrejas protestantes, mais fortemente a Igreja Católica, ela se posicionou publicamente em oposição a esse regime ditatorial civil-militar. O caso da Igreja Católica é interessante, por outra razão, que eu vou falar mais adiante, mas ele interessa também pelo seguinte. A Igreja Protestante, o protestantismo, não é a Igreja, o protestantismo, ele resolve as suas dissidências internas por sissiparidade. Quer dizer, um pastor ou uma pastora discorda da doutrina, da interpretação dada por aquela comunidade religiosa, ele funda outra comunidade. Uma vez até uma pesquisadora usou um termo interessante, sem nenhuma depreciação, ela falou das garagens divinas. Quer dizer, como surgem essas pequenas comunidades de fé que discordam do pastor. A Igreja Católica, o protestantismo, não tem um centro único de poder. Então, você não pode se referir a um centro de poder porque cada igreja é totalmente autônoma. No caso da Igreja Católica, você tem uma estrutura que, além de ser patriarcal, é também hierárquica, com um poder definido e concentrado numa figura, que é a figura do Papa. Então, a Igreja Católica, já dizia o velho Gramsci, que a Igreja Católica como é que resolve as suas dissidências internas? Pela cooptação. Pela cooptação. E um caso paradigmático é Francisco de Assis. Mas há também casos de mulheres assim, que, ao se colocarem numa posição distinta ou ao criticarem elementos da forma como a Igreja se regia, acabam sendo cooptados, acabam se transformando, por exemplo, em congregações religiosas de freiras ou de padres e acabam, então, perdendo esse caráter crítico em face da Igreja. Então, a Igreja Católica tem uma estrutura que lhe permite, não só por toda a sua história, mas, pela sua forma mesma, lhe permite uma conexão, digamos, ter uma referência correspondente à forma do governo. Então, se você tem um presidente ou uma presidenta da República, você tem um bispo, um cardeal, que é presidente, nunca tem uma cardeala ou uma bispa, não é? Diferentemente do governo, que é a referência e a autoridade máxima daquela instituição. E depois tem o conjunto dos cardeais e dos bispos, como aqui você tem o conjunto dos ministérios, dos ministros etc. Então, a Igreja Católica, no caso desse período, ela, ao se posicionar, ela se posicionou como Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E, portanto, oficialmente, era a palavra da Igreja. Isso que eu digo que o protestantismo não tem esse recurso político. Cada Igreja pode falar por si. A Igreja Católica, ela falava pela Igreja Católica no Brasil. Vocês podem imaginar que se eram mais de 300 bispos, havia bispos que escondiam os chamados terroristas, à época, que eram os subversivos contrários ao regime militar, que, inclusive, participaram da luta contra esse regime, padres e freiras, que raramente são lembradas. Mas havia também na CNBB bispos que, ao contrário, delatavam. Então, não eram todos os bispos. Mas o que acontecia? Por esse princípio de autoridade, você tinha um corpo diretor que tinha uma posição e que podia formalmente, oficialmente, publicamente, dá-la como a posição da Igreja Católica. E ela era, assim, recebida na sociedade e tinha uma força política muito grande. Então, houve um grupo que não era a maioria dentro da Igreja, mas que era o grupo que conseguiu a hegemonia dentro da Conferência dos Bispos. Então, falava pela Igreja. Então, nesse momento histórico do Brasil, a Igreja Católica, ela passou a trabalhar muito fortemente com a questão dos direitos, porque ela invocava os direitos humanos, inclusive direitos individuais, na defesa de presos políticos e contra a tortura e contra os assassinatos que ocorriam naquela época. Então, durante duas décadas, mais ou menos, a Igreja, a ação eclesial, ela se caracterizou por esse enfrentamento do Estado autoritário. Eu disse que queria lembrar isso também, porque foi importante isso na história política do Brasil, que é marcada por uma tradição de coronelismo, de autoritarismo, de domínio das elites, de elites conservadoras, e do lado da Igreja Católica, porque ela esteve historicamente ao lado de grupos politicamente conservadores e junto aos governos, sempre aliada ao Estado. claro que ela já havia, já tinha mais de 300 anos nessa aliança com o Estado e, de repente, a Igreja Católica se posiciona em oposição àquele governo que estava aí. Muito bem. Então, nesse momento, o discurso da Igreja foi muito no sentido da afirmação das liberdades democráticas e na defesa especialmente dos direitos humanos, não é? O que é um ideário que é devedor da modernidade ocidental. Aconteceu, nesse momento, alguma coisa muito interessante que Max Weber chama de efeito perverso, ele chama assim, não é que seja no sentido moral de pervercidade, ele chama de efeito perverso ou de consequência inesperada de uma ação. O que quer dizer isso? Quer dizer que, muitas vezes, o efeito da ação de quem propõe a ação, de quem a inicia, não é aquele esperado ou não é somente aquele que era esperado por quem propõe essa ação. Muito bem. O que aconteceu nesse momento? Houve uma ação forte da Igreja Católica nas periferias das cidades e nas áreas rurais. E as mulheres foram convocadas de alguma forma pela Igreja e nem seria preciso, porque elas estão sempre lá, não é? Elas foram uma população importante nesse momento na liderança dessas comunidades. O que aconteceu de interessante que a Igreja... Então, essas mulheres que a Igreja não esperava é que essas mulheres que passaram a sair às ruas pelo direito à moradia, pelo direito à saúde, contra o custo de vida que aumentava, por direitos sociais, essas mulheres encontraram-se com grupos feministas, que, nesse momento, iam também às periferias fazer reuniões com as mulheres da periferia. E cruzaram-se, então, discursos opostos, mas que fizeram com que essas mulheres começassem a reivindicar direitos outros, que não apenas os direitos sociais, mas direitos do campo privado, direitos que elas consideravam que eram direitos devidos a elas. E aí, eu chamo isso de... Eu digo que esse é um... Foi um efeito não esperado pela Igreja, que, de repente, mulheres católicas da base da Igreja, elas, de repente, viessem defendendo uma agenda feminista. Eu vou voltar para isso. Depois, inclusive, eu acho que eu não vou ter tempo, porque há histórias muito interessantes dessa época, não é? Por exemplo, de um padre que deu uma cachaçinha para a dona Odete, porque ela tinha como audiência na vida dela, até chegar a ser uma líder daquilo que se chamava comunidade... E ainda existe, não é? Da comunidade eclesial de base. Ela tinha como audiência a família dela, o marido, que nem sempre houve, e as filhas e os filhos. Essa era a audiência. E algumas mulheres do bairro. E, de repente, essa mulher é chamada, pela ação dela no bairro, a falar na Praça da Sé, aqui em São Paulo, para 5 mil pessoas dentro do movimento Custo de Vida. E ela, então, evidentemente, assustada com isso. E aí ela conta que o padre lhe deu uma cachaçinha dizendo, Dona Odete, tome, que aí a senhora vai ter coragem de falar. E, de fato, ela foi para a Praça da Sé e fez o seu belo discurso lá. E há outras histórias interessantes que, infelizmente, a gente não tem tempo para contar. Então, bom, quando termina a ditadura militar, civil-militar, o regime autoritário, a sociedade brasileira se reorganiza. Então, ela teve necessidade de uma voz pública que foi da Igreja Católica, que era, na época, a instituição que era mais preservada das atrocidades do regime e que podia vir falar pela sociedade. No momento em que a democracia começa a se instalar no país, então a cidadania se reconstrói e fortalece-se a sociedade civil e deixa de haver a necessidade de se ter alguma porta-voz desse tipo. E aí, a Igreja Católica, a instituição, tem que se adequar a essa nova realidade, em que ela deixa esse lugar de proeminência política. Por outro lado, o campo religioso brasileiro, que é como nós gostamos de falar na sociologia, não é? Quer dizer, o conjunto das religiões que estão na sociedade aí passa por mudanças muito fortes que eu já referi antes. Quer dizer, esse campo se pluraliza, se pluraliza muito fortemente e a Igreja Católica começa a rapidamente perder muitas e muitos fiéis. E ela, então, tem que reagir a isso. Como é que ela reage? Então, se antes ela se pautou por um discurso de esquerda reclamando justiça social na esfera pública e construindo um discurso teológico, como eu falei, que tinha como sua base o marxismo, que foi a chamada teologia da libertação, no momento em que a sociedade muda e se redemocratiza, ela se reposiciona e aí ela repensa a sua política institucional. O que ela faz? Ela redireciona o seu discurso teológico, essa teologia perde a sua centralidade, que foi muito importante, inclusive internacionalmente, não é a figura, o expoente que todo mundo conhece é o Leonardo Boff, mas houve outros, não é? E há mulheres nessa história também. Enfim, a igreja, esse discurso teológico perde a sua centralidade e o direcionamento pastoral deixa de ser esse vínculo com as comunidades de base, assim chamadas, para serem as comunidades emocionais, como chama o Weber. São as comunidades carismáticas. Então, há um redirecionamento da política institucional, pastoral e discursiva da igreja católica. Eu acho que, se eu trago um exemplo, isso fica muito claro. Até hoje, apesar de toda essa mudança aí na igreja católica, há ainda grupos, não é? e agentes religiosos católicos que ainda se mantêm nessa outra linha. Na Amazônia, existe um bispo, há um bispo que se chama Erwin Kreutler, é um bispo austríaco. Esse bispo celebra as missas com a polícia federal ao seu lado, protegendo. Por quê? porque ele é defensor de indígenas na Amazônia, ele é defensor, ele luta pela questão da distribuição da terra, enfim, luta por justiça social e ele tem que ser escoltado. Ele é uma figura paradigmática desse outro momento que a igreja católica viveu muito fortemente no Brasil. A outra figura do que é hoje o direcionamento político-pastoral, institucional, teológico da igreja católica é a figura dos padres cantores. Aqui em São Paulo a expressão máxima é o padre Marcelo Rossi, que junta multidões e que tem esse direcionamento carismático que é muito mais um direcionamento nessa linha das comunidades emocionais, mais do que uma religião que investe na ação social e política de mudança da sociedade. Então, são dois modelos bastante distintos. Nem porque a igreja mudou, ela deixou de investir politicamente no campo político. E, atualmente, no Congresso Nacional, por isso eu falei de uma bancada religiosa e não apenas de uma bancada evangélica, os agentes religiosos católicos juntam-se à bancada evangélica quando estão em questão, estão em jogo questões que são consideradas distintas daquilo que são as proposições especialmente da moral sexual e da moral reprodutiva do campo cristão, do cristianismo de um modo geral. Muito bem. Então, eu queria passar por essa história por causa da questão dos direitos. Quer dizer, foi um momento em que essa agenda de direitos esteve no centro da ação da Igreja Católica. Bem, então, eu passo para um segundo ponto, que é essa questão de como a Igreja Católica se... como ela lida com a modernidade, com o ideário moderno, com os valores da modernidade e especialmente com os valores liberais, que constituem de alguma forma essa modernidade. Então, eu quero trazer, então, esse sociólogo francês, Émile Poulard, que fala muito claramente de um conflito que ele considera incontornável. Quer dizer, há um núcleo duro no catolicismo que é avesso a esse, que não consegue assimilar o ideário da modernidade. Por que eu quero trazer isso? Porque o feminismo é devedor da modernidade. Quer dizer, a gente pode reconhecer na história muitas figuras que a gente poderia, retroativamente, chamar de feministas. Inclusive, uma freira que foi a famosa Sor Juana Inês de la Cruz, que acusa os homens néstios, num poema lindíssimo, e que a gente, uma teóloga, um dia escreveu um texto dizendo que ela é a primeira feminista da América Latina. Mas é uma forma, digamos, que com precisão histórica não poderia, não é adequada. o feminismo mesmo, enquanto movimento social e enquanto elaboração teórica, ele é o resultado da modernidade. Então, é importante entender esse conflito entre religiões e valores ideais da modernidade. Então, o Emile Poulin, ele lembra que eu vou passar mais rapidamente, o Emile Poulin, ele lembra que, na verdade, o conceito que era chamado, que hoje é o conceito de direitos humanos, ele foi colocado como direitos do homem. E o que fundou a possibilidade de se falar em direitos dos homens foi, como ele diz, a primeira vez na história um consenso que ele diz universal. e que se expressa na criação do conceito de direitos dos homens. Essa expressão dele de consenso universal pode ser discutida, não é? Porque eu acho que é a nossa arrogância ocidental que considera que o que acontece no Ocidente é já universal, não é? Na verdade, é de fato há um consenso bastante vasto no mundo em torno da questão dos direitos humanos, mas não se pode dizer assim um consenso universal. e, conforme Pular coloca, essa proposição, essa ideologia dos direitos, ela retira o seu fundamento de um conceito iluminista de humanidade e foi forjada rompendo com os princípios católicos. no início, quando aparece a questão dos direitos humanos, a Igreja Católica se posiciona radicalmente contra. Há dois documentos, há um documento famoso, que se chama Sílabos, do Papa Pio IX, e depois um documento do Papa Leão XIII, opondo-se às liberdades democráticas e aos direitos individuais, de uma maneira muito forte, como princípios e valores morais que eram opostos àquilo que eram as proposições religiosas. Um teólogo católico que eu gostaria de citar, ele diz assim, o movimento das luzes fundava os direitos humanos na liberdade e na autonomia da pessoa individual, ao que o catolicismo se opunha vigorosamente. É um teólogo americano católico. A pessoa não é autônoma e não é autônoma precisamente porque os direitos humanos são relacionados à divindade, a Deus, como também o é o próprio mundo. Então, se há uma relação assim, devedora dessa divindade, não pode haver esse grau de autonomia para o indivíduo. E ele diz, a teologia moral católica insistia nos deveres e não nos direitos. Essa é uma concepção bastante conservadora e que a gente encontra, muitas vezes, vocês devem ter encontrado, como oposição à reivindicação de direitos, que se diz, não, as pessoas reivindicam direitos, mas não atentam aos seus deveres, mas não cumprem. Quando as trabalhadoras, os trabalhadores vêm à rua para reivindicar seus direitos, nunca falam dos seus deveres. Então, numa posição bastante conservadora. Então, Emílio Pular, ele diz que os direitos, a proposição dos direitos humanos tem como base três pressupostos. um pressuposto é um conceito extensivo de humanidade. Quer dizer, a humanidade abarca todas as pessoas. A gente tem que se lembrar que nem sempre se pensou dessa forma. A população negra era considerada sem alma. Ela não era evangelizada, ela não recebia, porque ela não tinha alma. não é? Então, nem sempre essa ideia de humanidade universal e abstrata, ela foi parte das concepções da sociedade. Então, ele diz, um primeiro elemento é esse. Um outro pressuposto é que a única condição necessária para ceder a esses direitos é ser gente, é ser humano. o ser humano é a única condição para que eu seja sujeito ou sujeita de direitos. E, finalmente, é alguma coisa extremamente moderna que é a criação da figura do indivíduo. Se a gente pensa na época anterior à modernidade, essa ideia da individualidade com direitos ela não existia. Os servos eram dos senhores. Essa ideia é uma ideia moderna. Há um livro bastante interessante de uma autora chamada Carol Pateman, em que ela discute, aliás, uma outra, uma historiadora também grega, mas radicada na França, também discute isso, que a gente tem sempre que se lembrar ao falar isso, que as mulheres foram excluídas dessa construção do indivíduo. Então, ainda que, teoricamente, esses são os pressupostos, na verdade, e até hoje, a gente pode dizer, esses direitos que deveriam ser inerentes a cada ser humano, eles não são efetivados dessa forma, e a gente pode ver isso aqui na nossa sociedade sempre, não é? Então, e aí o Emile Poulin diz que esses pressupostos, que são subjacentes a uma teoria liberal ou a uma concepção liberal dos direitos, ele diz, explicam o interminável e talvez insuperável conflito que se repete incessantemente entre catolicismo e liberalismo, catolicismo e modernidade. Bem, então, eu vou passar mais rapidamente, senão eu acho que não vou chegar no meu terceiro ponto. Então, onde que eu queria chegar? A ideia de que essas discussões sobre como é que se constituíram esses direitos e como eles aparecem, como eles são recebidos na sociedade e passam a ser naturais do nosso pensamento, não é? A gente pensa que sempre foi assim, não é? Essas discussões nos permitem compreender a maneira como a Igreja Católica se manifesta em relação aos direitos das mulheres. mulheres. A análise desse infindável conflito entre ideias liberais e concepções católicas ajuda a entender essas tensões entre o catolicismo e as lutas das mulheres por autonomia. E aí, então, eu chego ao meu terceiro ponto, que é a questão dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos que estão hoje na bandeira feminista. Então, essa reserva católica afirmação dos direitos individuais, ela se reflete na forma, nas concepções que o catolicismo e o cristianismo, de maneira mais geral, tem sobre as mulheres. E que a gente poderia estender a outras religiões também. Que é atribuir o fundo, o mais importante, digamos, o núcleo dessa concepção é a consideração de que nós, mulheres, somos mães. nós não somos seres humanos, somos mães. Essa atribuição de uma natureza própria às mulheres, os homens são o homem, a humanidade. Nós, mulheres, somos parte. Essa atribuição de uma natureza própria às mulheres, cuja essência é a maternidade, é um contínuo na nossa cultura cristã. As diferenças biológicas são constantemente invocadas para validar a atribuição das mulheres à esfera doméstica. por isso, por isso, a gente vê que, para além dos julgamentos objetivos e políticos sobre alguém que chega à presidência da República, se ela é mulher, esses julgamentos têm uma conotação que imediatamente refere essa ideia comum e corrente de que ela está fora do seu lugar. Seu lugar é outro. então, essa concepção que é interessante, porque essa concepção biologizante que diz como nós mulheres temos uma corporeidade que nos permite carregar no nosso ventre outros seres humanos, fazê-los, nós, então, somos definidas por uma atribuição que a anatomia, a biologia nos colocou, ela é profundamente materialista. Quer dizer, a única consideração para essa concepção do que somos nós mulheres é o fato de que biologicamente, anatomicamente, nós podemos ser mães. E essa é uma atribuição muito forte. Quando há mulheres que não têm filhas ou filhos, o que se diz a elas? Ah, mas você tem suas sobrinhas, seus sobrinhos, ela tem que cuidar, ela tem que ser cuidadora. Se eu perguntasse, se eu pedisse a vocês que levantassem a mão, se já alguma vez houvesse escutado alguém falar isso para um homem, você, João, você não tem filhos nem filhas, não. Ah, mas você é um tio, você tem sobrinho e sobrinho. Isso é alguma coisa que não passa pela cabeça de ninguém, porque os homens não precisam passar pela maternidade para serem cidadãos, cidadãs, apartantiers, como se diz na França, para serem pessoas completas, pessoas, seres humanos completos. E as religiosas católicas, elas são mães espirituais, uma vez que elas não geram, mas têm que ser mães. essa correspondência não existe para os homens. Essa exigência da paternidade, ela não existe para os homens. E ela se expressa, há uma especialista de trabalho aqui, não vou usar, mas ela se expressa na inserção das mulheres no trabalho. Quando um homem é casado e tem família, ele é um homem aceitável para o mercado de trabalho, porque provavelmente ele tem responsabilidade e ele será mais assíduo ao trabalho, ele será mais, mais, enfim, um trabalhador mais adequado. Para nós, mulheres, é o oposto. se você é jovem e você é heterossexual, porque se é homossexual já não se pensa que poderá também ter um filho, uma filha, não é? Mas, se você é heterossexual, é jovem e se apresenta no mercado de trabalho, calma lá, você poderá engravidar. E aí a empresa pensa duas vezes antes de contratar você, não é? Porque a maternidade está sempre como um horizonte obrigatório para nós, mulheres, não é? Bem, então, essa afirmação constante das religiões, especialmente do campo cristão, não é? De uma ordem natural dada por Deus, fundada numa biologia que é imutável e que nos coloca, então, nessa obrigatoriedade natural de responder a essa possibilidade que nós temos, não é? Essa forma de nos considerar e de nos conceber, além da consideração da sexualidade, sobre a qual eu vou entrar mais adiante, faz com que, para o feminismo, as religiões, de uma maneira mais geral, não apenas do catolicismo, apareçam como pilares culturais, sociais, políticos, que sustentam o patriarcado e a heteronormatividade como fortes sistemas de poder. Bem, então, o ideário católico sobre as mulheres é um ideário que difere radicalmente daquele que é elaborado por nós, mulheres, que somos muitas coisas, que somos profissionais, que somos tudo o que quisermos, mas que podemos também ser mães. Então, difere desse ideário. Então, entra em conflito com as reivindicações que nós fazemos sobre os nossos direitos relativos a todos os âmbitos das nossas vidas, da vida privada e da vida pública. Eu tenho uma história interessante. Quando a gente constituiu o grupo Católicas, porém, como eu costumo dizer, um Católicas, porém, porque é católica, porém, pelo direito de decidir, nós não tínhamos uma sede em um lugar. Então, telefonavam na casa de uma e de outra. E um dia, um jornalista me ligou, ligou na minha casa. Ah, eu estou falando na casa da Maria José Rosado? É sim. É com ela que eu estou falando? É sim. Aí, é das Católicas pelo direito de desistir? Eu falei, claro, claro, é de todos os direitos. Nós somos por todos os direitos, inclusive, de desistir, seja do que for, de um casamento, de um filho, do que seja. Somos pelo direito também de desistir, enfim, de decidir em todos os âmbitos da nossa vida. Bem, eu queria chegar, eu não sei como é que está o meu tempo, eu acho que eu já cheguei ao final, mas eu não queria deixar de referir muito rapidamente algo de que eu falei no início daquele efeito perverso, porque eu acho muito forte o que ouvi dessas mulheres católicas de lideranças de comunidades, não é? Como elas que diziam assim, mas e a gente? Enquanto mulher, como é que a gente fica? Qual é a alegria que a gente tem? O que é a reivindicação de um direito individual? Elas querem ser felizes não na outra vida, num paraíso terrestre, elas querem ser felizes aqui e agora. E elas diziam, na igreja, você aprende que tem que trabalhar para Deus, você tem que se doar para os outros. É sempre essa ideia de que nós somos seres para, não somos seres em nós mesmas, somos seres para. Mas a igreja, diziam elas, não ensina que a mulher também tem que se doar para si mesma, que ela tem que pensar nela mesma. Ora, essa é uma concepção, é uma ideia que é totalmente moderna, compatível com o feminismo, não é? Com aquilo que se propõe o feminismo. Bem, a Daniele Villege, uma socióloga francesa, que tem um livro que, infelizmente, não é traduzido para o português, as obras dela, ela tem um livro apenas traduzido aqui, mas é um livro que eu considero particularmente interessante, especialmente em alguns capítulos, e que se chama, tem um título bastante provocativo, chama-se assim. Catolicismo, la fin d'un monde. Catolicismo, o fim, não do mundo, o fim de um mundo. E é exatamente isso que ela trabalha no livro. Quer dizer, não é o fim do catolicismo, não é o fim da religião, não é o fim das crenças, da fé, mas é o fim de um mundo específico, que é esse mundo criado, concebido pelo catolicismo, pela cultura católica. E aí, nesse livro, ela fala desses pontos de conflito entre o ideário moderno e o ideário católico. E há um momento que eu gosto de referir, em que ela fala, ela chama e ela nomeia como um abalo sísmico. O que é um abalo sísmico? A massificação da possibilidade, da facilidade do acesso à contracepção. É um abalo sísmico que ela considera como uma mudança civilizacional. e eu sempre digo quando refiro que isso não está registrado nos livros da história, de história. É alguma coisa que é importante para a maior parte da população do mundo, que é de mulheres. O que é importante? A possibilidade de fazer sexo sem ter no horizonte o fantasma de uma gravidez. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Para as mulheres que tiveram sempre esse limite no gozo da sua sexualidade, elas podem, de repente, gozar dela livremente, porque sexo e reprodução se separam. Ora, isso é alguma coisa que vai de encontro à tradição, à forma de pensar, mais tradicional do catolicismo, mudada parcialmente a partir do Conselho Vaticano II, mas é uma longa história essa e complicada, e eu digo parcialmente, não é? Quando se propôs que havia valores, afinal de contas, também no sexo, ainda que ele não fosse dirigido à procriação. mais, quer dizer, a Daniela Eleger chama atenção para isso que ela considera, ela fala de um abalo sísmico, quer dizer, mudou a vida de mais da metade da população do planeta, que agora pode, livremente, pensar em realizar a sua sexualidade, sem ter, como eu dizia, no horizonte, a possibilidade de uma gravidez. A outra coisa que eu queria referir é uma criação, uma inovação feminista fundamental. São os direitos sexuais e os direitos reprodutivos. Por que é fundamental essa inovação? Porque ela retira a questão do sexo e a questão da reprodução do campo da moral, do campo do controle e da tutela para colocar o sexo e a reprodução no campo da reafirmação de direitos. Ora, isso significa um passo enorme porque a nossa cidadania enquanto mulheres não se realiza plenamente se nós não temos a legalidade colocada para a nossa sexualidade, para a nossa capacidade reprodutiva. Então, isso é uma... E, como uma socióloga brasileira lembra, a Betânia Ávila, isso é uma criação das mulheres, é uma inovação e são as mulheres que criam esses direitos, fugindo a tutela a uma sexualidade, a uma capacidade reprodutiva tutelada. É uma questão mais complexa do que isso, mas, enfim, eu vou passando porque o tempo vai indo bastante rápido. bem, então, eu dizia, então, que o feminismo e o cristianismo, eles entram na arena da discussão pública em campos discursivos opostos e não só em campos do debate político em campos opostos. As concepções católicas, elas vão no sentido contrário àquilo que é a construção feminista do campo da reprodução como campo dos direitos e da realização e do campo da sexualidade e da realização plena da cidadania para nós, mulheres. Eu passei um pouco rapidamente nessa última parte, mas a gente vai ter debate, então a gente pode voltar nas questões que vocês quiserem, não é? Mas eu queria finalizar, eu não queria deixar de lembrar algo que eu referi de início, que as religiões e também o catolicismo, apesar dele parecer monolítico com essa estrutura hierárquica, vertical, patriarcal, não é? Em que só os homens têm poder, eu queria finalizar lembrando que as religiões e mesmo o campo das religiões evangélicas e do islamismo, eu estive na, para mim foi uma surpresa à época, eu estive na famosa conferência do Cairo em 92, se não me engano, e havia mesas, propostas, discussões para todo lado. Qual foi a minha surpresa? Nós estávamos lá, como católicas, pelo direito de decidir, falando das teologias feministas, desse discurso novo da igreja e tal, mas havia uma mesa de mulheres islâmicas, feministas, e que discutiam a apropriação do Corão pelos intérpretes homens. E elas diziam, não é o Corão que é patriarcal, o que é patriarcal é a interpretação dos homens que se apropriaram desse texto. Eu não sabia da existência desse grupo. E agora há pouco eu conversava e contava que, inspiradas de alguma forma em católicas pelo direito de decidir, há também agora no Brasil um grupo de evangélicas feministas que, organizadas, elas não se chamam pelo direito de decidir, chamam-se, não sei exatamente o nome, mas são mulheres que também defendem os direitos das mulheres, uma agenda feminista, e que são do campo evangélico. Porque a nossa tendência é a ver tudo isso como um bloco único, monolítico, etc. Eu até digo que, para análise, seria bem mais fácil se fosse assim. Mas a gente tem que lidar com essa complexidade e explicita-la também. Então, as religiões, eu diria, elas não são pura negatividade para as mulheres. Elas podem ser também, mas não são pura negatividade. Porque elas são atravessadas por contradições, por ambiguidades, por disputas internas. Então, elas divergem muito entre elas, as religiões entre si, e elas divergem internamente. A discussão, há uma discussão, há uma questão que é uma questão que é muitas vezes considerada como uma definição absoluta dentro do catolicismo, que é a possibilidade do recurso de uma mulher recorrer a um aborto e manter a sua fé católica. Isso é uma discussão interna enorme dentro da igreja católica. E nunca foi colocado como um dogma, como alguma coisa que é absolutamente necessária a essa fé. Então, ela é parte dessa discussão que se dá dentro de uma mesma religião, não apenas na religião católica. Weber nos lembra, no capítulo quinto da Economia e Sociedade, que religião não é coisa do céu, é coisa da terra. As religiões são construções humanas e, sendo coisas da terra, elas influenciam nos processos sociais, mas elas são também influenciadas por esses processos sociais. Várias analistas da religião feminista referem que um dos impactos mais fortes sofridos pelas religiões no século XX foi exatamente o impacto do feminismo. As religiões, elas não são alheias à ação política do feminismo. e, por isso, pode aparecer dentro das igrejas, dentro das religiões, uma teologia feminista, uma teologia que interpreta os textos ditos sagrados, considerados sagrados, as normas, as tradições, de um outro ponto de vista que não aquele tradicional que é, de alguma forma, negativo para as mulheres. Então, os efeitos práticos dessa crítica feminista às religiões, os efeitos discursivos foi essa proposta de teologias feministas. E os efeitos práticos são também diversos e contraditórios. E vão desde o abandono total de qualquer fé religiosa pelas mulheres que se tornam feministas, como até a criação de espaços de espiritualidade de vários tipos que existem, aí a gente poderia dizer no mundo todo, de espaços de espiritualidade de referência a uma fé. Embora, muitas vezes, com o abandono das instituições religiosas. Mas, há também aquelas mulheres que mantêm a sua fé religiosa dizendo-se feministas, afirmando-se assim e buscando nas mesmas religiões elementos da tradição e dessa crença, que possam legitimar a sua defesa das suas convicções feministas e dos seus direitos, dessas reivindicações e das suas escolhas pessoais também em todos os campos. Então, elas afirmam-se feministas, mas elas não querem e não abandonam a sua fé religiosa. Afirmam-se como intérpretes da crença com o mesmo direito que os homens e entram assim no campo da disputa e da disputa com esse outro código estabelecido já nas religiões. Então, as religiões são, para terminar de fato, campo de disputa, campo de conflito, dada a sua capacidade de influir sobre a política, especialmente em relação às questões vinculadas à sexualidade, mas também sobre o seu poder de influência sobre as subjetividades. E aí, eu volto a essa pergunta. Seria uma contradição, haveria uma contradição absoluta entre feminismo e religião? Eu acredito que não. Mas é um campo desafiador para a ação política dos feminismos contemporâneos reconhecer essa, reconhecer que as religiões têm positividade para uma grande parte de mulheres que são aderentes de uma fé religiosa. E que as religiões, que eu sempre defendi isso, que as religiões, quando elas vêm ao espaço público debater, elas realizam o direito que é seu. São instituições da sociedade, é uma maneira de reconhecê-las, não como um espaço divino, mas como um espaço humano. Elas são instituições da sociedade. Cabe a nós termos um discurso mais forte do que o delas para ganharmos nessa disputa política. Agradecemos, Maria José, por esse discurso ousado, rico de provocações sobre o tema das religiões e dos feminismos, em plural. E agora, então, é com vocês. Depois dessas provocações, passamos a palavra para vocês. Por favor, procurem fazerem perguntas objetivas, levantem a mão, serão atendidos. só que daqui a pouco vou passar a palavra à Luna, que vai dizer como é que vai ser formado o nosso debate. Mas procurem, então, serem objetivos para que todo mundo possa participar. Obrigado. Boa noite a todos. Só lembrando que a gente tem dois pontos de pergunta, um desse lado, um do outro. Levantem a mão, a gente sinaliza quando vocês devem vir, tanto eu como a Cris do outro lado. A primeira é da curadora que está aqui já com a gente. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a sua presença. Eu sei que é uma mão de obra vindo de São Paulo, em meio a todo final de semestre, coisas do tipo. E quero te dizer também que eu aprendi muito. Na verdade, eu gostaria de ter a oportunidade de ouvir muito mais, mas você sabe que, trabalhando na Unicamp, você na PUC, a vida nem sempre nos aproxima, apesar dos feminismos. Então, eu queria agradecer muitíssimo a sua participação e a presença de todos. Eu queria fazer uma colocação que, de uma certa forma, você já respondeu, já tocou, mas eu queria, sucintamente, puxar para pensar um pouco a atualidade brasileira na maneira que eu vejo e que eu acho tão difícil de entender e de dar respostas. Claro que a sua aula foi bastante esclarecedora e a ficha ainda vai cair um pouco mais, mas eu queria te colocar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão, que é assim, a sensação de viver um país completamente polarizado, em múltiplos sentidos, mas no nosso tema aqui, de um lado, uma direita conservadora, religiosa, barrando os direitos, com poderes lá de cima e se espraindo pela sociedade, sobretudo, num ponto-chave que é a questão do aborto. E uma sociedade que está muito mais inteligente, muito mais politizada, muito mais esclarecida, vide as jovens que estão nos movimentos feministas, anarquistas, de esquerda, nas mobilizações sociais, nas ocupações das escolas, nos surpreendendo, aos seus 15, 16 anos, você leva um susto, fala assim, meu Deus, olha o que a garotada está falando, e muito mais consciente e com uma reflexão sobre essa questão do seu direito ao prazer, ao desejo, a não se culpabilizar por ter gozo, mas não só apenas um gozo sexual, estou pensando num gozo estético, num gozo, enfim, afirmar a existência, nesse sentido de afirmar a existência. E a religião que vai à direita preconizando a renúncia a si, você está errado de querer, de amar uma pessoa do mesmo sexo, você está errado em engravidar e você não devia ter engravidado, você está errado sempre te culpabilizando e colocando a renúncia a si e, de uma certa forma, te desumanizando, porque você é humano enquanto você obedece às normas, e você é desumano porque você não deve gostar do que você gosta, você não deve desejar o que você deseja, enfim, para mim, eu vejo, então, uma situação extremamente polarizada no momento atual, com essas mobilizações sociais, com a Marcha das Vadias, e o movimento feminista crescendo de uma maneira que está surpreendendo as próprias feministas, já faz muito tempo que está crescendo, mas a visibilidade é de 2015 para cá. E, ao mesmo tempo, vamos dizer, uma resposta de conservadorismo se radicalizando, meio que levando a um confronto, não estou vendo saída nisso. Então, gostaria que você refletisse um pouco conosco, embora você já tenha falado muito sobre isso, mas estou pensando nessa conjuntura imediata de 2016. Obrigada. Bem, eu respondo já? Então, de fato, eu acho que a gente tenha assistido a uma polarização, que é uma polarização política, que é, de alguma forma, inédita no Brasil. Eu até tenho dito que, de repente, a gente parece que ressuscitou a luta de classes, porque é uma disputa e um conflito entre campos, entre grupos sociais que, na verdade, estavam sempre aí na sociedade. E essa luta, eu acho que ela estava, de alguma forma, encoberta. Ela não tinha expressão na sociedade, da forma como ela tem hoje. as nossas elites são elites conservadoras, são elites reacionárias, não é? E as elites políticas, eu acho que retratam isso muito fortemente. O que eu tenho dito é que, no meio desse caos político que nós estamos vivendo, eu acho que há uma luz no fundo, no fim desse túnel, que é a tomada das ruas pelos movimentos sociais. Eu, por acaso, moro na Avenida Paulista, em São Paulo. Não há um dia em que não haja manifestação, não há um dia em que não haja um grupo que sai à rua reivindicando direitos. Claro que, sempre que a gente faz essas análises, a gente tem que tomar em consideração o campo de forças, a relação de forças. Mas me parece que a gente vive um momento que tem essa polarização que a Marguerite coloca, não é? E que é uma polarização, de fato, entre um campo extremamente conservador, reacionário, com forte apoio de grupos religiosos. mas a gente tem, do outro lado, uma sociedade que reage. E eu acho que isso é muito positivo. Para o caso do movimento feminista, foi a... De fato, a gente, de repente, descobriu que nós, da minha geração de feministas, a gente agora vai às manifestações, a gente vai convidada, acompanhando quem puxa as manifestações não somos nós. E isso, eu não esperava ver isso. Eu tenho uma suposição que eu não... Eu acho que não existe pesquisa sobre isso, talvez alguém possa fazer uma pesquisa. Qual é a minha suposição? É a seguinte, para o caso do feminismo, eu acho que há uma tendência comum de que filhos e filhas se rebelem e queiram ser o oposto do que são pai e mãe, não é? Ou pai, pai, mãe e mãe. Depende. Então, eu acho que houve uma geração que foi uma geração que recusou de alguma forma o feminismo, porque as mães eram feministas. então, ela recusa o feminismo como algo já conquistado. Quando vem as netas e os netos, porque é isso que a Margarete falou, é gente de 15 anos, de 20 anos, são as nossas netas que estão na rua. Elas já não são devedoras dessa, da expressão de um conflito com pai e mãe, porque são as avós. e a avó é uma coisa deliciosa, é outra coisa, é outra relação que a gente mantém. Então, é possível, é possível que ela retome essa agenda. Então, na verdade, Margarete, eu acho que a gente vive um momento bastante complicado, politicamente é um momento triste para o país, eu estudei fora do Brasil, na França, cinco anos, fazendo meu doutorado e voltei depois à França para congresso, enfim, para reuniões. E eu senti uma diferença enorme, enorme, na consideração do Brasil. O Brasil havia deixado de ser aquilo que ele volta a ser agora, uma república de bananas. O Brasil tinha passado a ser um país respeitado. As pessoas conversavam com a gente na rua, perguntando sobre o Brasil de uma forma respeitosa e desejando saber como é que o Brasil estava se construindo de outra maneira. e a gente vê isso se desmoronar, ser desconstruído numa rapidez absurda agora. Então, eu acho que a gente tem esse lado do panorama político, mas eu considero que a gente tem um outro lado, que é essa reação da sociedade que atravessa, atravessa, eu diria, classes sociais, atravessa as questões raciais, atravessa as questões de sexo e gênero, para juntar uma população que não aceita esses retrocessos que estão aí no horizonte. As religiões, eu digo, setores conservadores, reacionários das religiões, tem aí um papel político muito forte, não só de legitimação, mas de proposição. Proposição de agendas de retrocesso, muito particularmente em relação a tudo aquilo que diz respeito à sexualidade, aos direitos reprodutivos, ao aborto, mas também aos direitos sociais, aos direitos trabalhistas, aos direitos relativos à população negra, muito fortemente em relação à população LGBT, e também uma desconstrução de elementos que são elementos que são propriedade nacional, que deveriam ser cuidados e conservados. Então, há um desmantelamento muito ruim e que eu acho que, de fato, nesse conjunto, as religiões têm tido um papel forte. O que me parece é que aqueles grupos religiosos, aqueles setores das religiões, que têm um outro tipo de posicionamento, eu diria, que não têm essa postura reacionária conservadora, não têm vindo a público manifestar-se de uma maneira expressiva e forte. Porém, porém, eu recebi essa semana ainda pelo WhatsApp um cartaz convocando para uma manifestação de quem? Religiosas e religiosos. Então, há um grupo de mulheres e homens que se referem a uma fé religiosa e que estão se organizando politicamente para ter uma expressão pública de um discurso que vem de outras concepções religiosas que não, essas que estão aí legitimando e dando força a esse governo que, não nos esqueçamos, é interino provisório. E a gente deseja que assim seja. Não é qualquer que seja a solução que a gente tenha, não é por eleições, por uma constituinte, mas que, de fato, a gente tem esse governo como interino e provisório, porque eu considero que seria um desastre absoluto para o país e para a soberania nacional que se continuasse com esse governo. Meu nome é Tiago, já sou formado há muitos anos pela Faculdade de Graduação de Dança da Unicamp. Já quero aproveitar também, dia 12 de junho, domingo, mandar um beijo para o amor da minha vida, Carol Dias, que eu vou amá-la para sempre, quero dizer que eu gostei muito. Hoje você vê do mesmo sexo gostar. E eu vi você falando também, ainda mais agora no século que a gente está, 21, as pessoas, por exemplo, também falando assim, não pode. e também, ao mesmo tempo, a freira, por exemplo, tem a castidade. Eu tenho uma colega minha que é freira, tem a castidade. Por exemplo, o padre, ele não pode casar, mas ele pode fazer o casamento católico, cristão. O que você me diz disso no século que a gente está, 21? Olha, no caso, especificamente no caso católico, há uma diferença, que é uma diferença que é, em geral, difícil para as pessoas que não têm familiaridade com a igreja católica de entenderem. Mas há uma diferença entre padres e religiosos. E religiosas. Então, os padres, eles só podem manter o exercício da função sacerdotal se eles se mantêm não casados. Porque essa história de manter castidade, isso é outra história. A gente sabe que isso aí, bom, é diferente. As religiosas já não dão, porque como é que vão ter um filho e uma filha sem ninguém saber? Só ali o seu grupo, sua periferia, sua comunidade, seu bairro, seus amigos, sua roda de amigos. Então, para as religiosas é diferente. Mas para os padres, para padres, o exercício da função, ele é vinculado à exigência do celibato. Então, ele é obrigatório para os padres. E alguns analistas e algumas analistas da Igreja Católica atribuem, ao menos parcialmente, os casos, a proliferação de casos de pedofilia na Igreja a essa impossibilidade de manifestação da sexualidade e manutenção da função sacerdotal. Há padres que são religiosos, há padres, desculpem, há religiosos que não são padres, são religiosos, religiosos, e que, portanto, não exercem essa função sacerdotal. Um exemplo que todo mundo conhece é o Frei Beto. Todo mundo conhece o Frei Beto. O Frei Beto é religioso, ele não é padre. O Leonardo Boff era religioso e padre. Então, tem essa distinção. qual que é a diferença? A diferença é que, para religiosos e religiosas, essa castidade, ela é opcional, ela é fruto de escolha. E o dia que você não quiser mais viver essa castidade, você se desliga. Se desliga da Igreja e aí o Vaticano tira a fichinha com seu nome lá e acabou. Não há problema maior nisso. Então, essa é uma diferença fundamental. Na Igreja Católica, existe uma enorme discussão em torno dessa obrigatoriedade, dessa vinculação entre função sacerdotal e exigência do celibato. Com a proposta de que também para esses casos o celibato e a castidade fossem opcionais. Então, eu poderia ser um padre casado ou poderia ser um padre celibatário. Há pouco tempo, agora houve essa discussão e se discutir a possibilidade em alguns casos, em certas regiões do Brasil, o Papa Francisco permitir algumas coisas por aí. Mas há essa distinção que é uma distinção que se tem que levar em conta. Agora, existe também uma outra discussão e uma outra reivindicação dentro da Igreja Católica, que é a reivindicação de que mulheres também possam ser sacerdotisas. Aqui no Brasil, isso não é muito forte. Em outros países, como nos Estados Unidos, se não me engano, no Canadá, essa reivindicação é muito forte. Há mulheres que querem ser ordenadas sacerdotisas. E, não sei se sabe, há mulheres ordenadas sacerdotisas. Porque quem pode ordená-las é um bispo. E, às vezes, há casos de bispo que se afastou da Igreja, mas que continua sendo um bispo católico e que ordena essas mulheres. Só que elas, existem algumas na Colômbia, no país vizinho aqui. só que elas não são reconhecidas enquanto tais por Roma. E, finalmente, quer dizer, esse corte de gênero que atravessa a Igreja Católica é alguma coisa que mereceria uma outra discussão aqui. Só um minutinho, por favor. Não pode falar. Por favor. Ele perguntou se há freiras que podem se casar. Não. Se elas se casam, ela deixou de ser freira, porque ela abandona esse voto de não casar-se da castidade. Então, ela pode continuar no trabalho pastoral, mas ela deixa de ser freira. Uma condição para ser freira é fazer esse voto. lá do outro lado. Olá, boa noite. Meu nome é Gustavo, sou estudante de psicologia da FAC. Minha pergunta é que você falou bastante sobre a relação das religiões com as mulheres e do feminismo, mas também gostaria de saber um pouco da relação do ateísmo com o feminismo e as mulheres. Poderia falar um pouco? Olha, eu, na verdade, não saberia muito o que dizer. Quer dizer, o que nós... O feminismo, enquanto tal, ele não é, em si, um movimento ateísta. As mulheres que compõem o movimento de mulheres, elas, enfim, são uma variedade enorme de mulheres. Então, você tem, dentro do movimento feminista, tanto mulheres que são fiéis a algumas crenças religiosas, como mulheres que, de fato, são ateias, que se declaram sem religião ou mesmo descrentes da possibilidade de uma divindade. Então, o ateísmo não é inerente ao feminismo, eu diria. ele pode ser parte do feminismo, mas ele não é alguma coisa que faz parte, nem faz parte da agenda feminista a defesa do ateísmo. O que faz parte da pauta feminista é a crítica às religiões, não vou falar mais, porque já falei muito sobre isso, não é? mas é esse elemento de crítica àquilo que, nas religiões, é restritivo da realização das mulheres. Mas não há um vínculo, digamos, entre o feminismo e o ateísmo. No caso do Brasil, há muitos anos, eu fui convidada para uma... Isso faz muito tempo. para um seminário que era um seminário de política. E aí era um seminário de feministas sobre política. E aí eu até brinquei com as feministas que estavam lá, porque eu falei, olha, nós, da nossa geração, só somos, só eu não diria, é muito forte, não é? Mas nós, enquanto feministas, somos devedoras da Igreja Católica. Por quê? Tendo ou não abandonado a religião, tendo ou não se tornado ateias. Por quê? Porque todas nós dessa geração, ou a maior parte de nós, como é que pôde se educar? Em grande parte nos colégios católicos. Em grande parte. Especialmente, quer dizer, tanto em grande parte nas cidades, nas maiores cidades do país, como nos fundões deste país. Eu já morei pelo interiorzão do Brasil e, de repente, você encontra um grupo de religiosos que chegou de burro na cidade, lá no norte de Minas, porque a época em que elas chegaram era a única forma de chegar. Para quê? Para constituir lá um colégio dirigido às meninas. lá no interior da Bahia, atravessando o Rio São Francisco, o que você encontra lá? Um colégio de religiosos que educou aquelas mulheres todas daquela região. Então, essa geração de mulheres é muito devedora dessa passagem, dessa educação recebida lá. evidentemente que era uma educação de caráter religioso, católico e, portanto, restritiva em muitos pontos e que passava às mulheres toda essa concepção, todas essas concepções das quais eu falei antes. Mas, para dizer, muitas dessas feministas que passaram por essa educação católica forte, nos colégios católicos, muitas delas abandonaram. Abandonaram, às vezes, a fé católica, mas, em muitos casos, abandonaram a fé religiosa. E, em outros casos, passaram, como eu disse antes, a espiritualidades, um novo campo de espiritualidade. isso é uma coisa impressionante, como é que isso brota, não é? Esses grupos espiritualistas no meio, entre, não só, mas entre mulheres e entre mulheres feministas também. Bom, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer as reflexões tão críticas e instigantes que você nos trouxe essa noite. E a pergunta vai um pouco na direção do que você já estava comentando sobre a atualidade do nosso país em relação às críticas a que as pautas feministas causariam uma desagregação nos valores da família. Eu acho que a relação entre o feminismo ser um ataque à família é uma das grandes pautas conservadoras do nosso país hoje. Então, eu gostaria de te perguntar quais são as possibilidades relacionais e de afeto que os movimentos feministas têm trazido para o nosso país como alternativas para esse ataque de que nós desagregaríamos o núcleo da sociedade brasileira. Então, no sentido de te perguntar quais são as experiências, as potências, os afetos, as relações que os feminismos têm nos propiciado para além dessa desagregação de uma única forma de tecer redes, de sociabilidade no nosso país, que eu acho que hoje nós precisamos refletir sobre isso também. Então, a minha pergunta vai nessa direção, agradecendo mais uma vez as suas reflexões essa noite. Como é seu nome? Luana, desculpe. Luana. Sou historiadora do Departamento de História da Unicamp. Obrigada. Então, nesse livro que eu referi, O Catolicismo, O Fim de um Mundo, um dos aspectos que a Daniela deve eleger trata é exatamente essa questão das concepções de família. Eu diria duas coisas. Primeiro, a família é uma ficção. É uma ficção. Quando você pega os dados estatísticos e vê o número de mulheres que são as... Como é que se chama? as chefes de família, as chefas de família que estão sozinhas com suas filhas e seus filhos. Quando a gente vê, a gente olha ao nosso redor, em qualquer classe social de que a gente esteja falando, em qualquer tipo de população branca, negra, indígena, que a gente olhe o que a gente tem, famílias recompostas, famílias em que ela se separou dele, e agora estamos falando de famílias heterossexuais, mas poderíamos falar também de famílias homossexuais, só que a gente sabe menos sobre elas, mas em que houve uma separação e depois houve novas uniões. e dessas novas uniões, já havia crianças antes, há outras crianças de cá e de lá, e tudo isso vai formando núcleos familiares. Família é uma ficção, que é trazida à pauta e ao discurso político como se, de fato, existisse como um núcleo estruturante da sociedade. não é assim. O que nós temos são, na verdade, famílias, famílias com laços, laços afetivos dos mais variados e tudo que se pode encontrar numa família nuclear tradicional encontra-se também nesses outros tipos de famílias. Então, na verdade, a família tem que ser sempre nomeada no plural. Sempre nomeada no plural. O que me parece uma pauta que, a cada dia, ganha espaço na sociedade é a ideia de que uma outra ficção é de que a humanidade é binária. humanidade não é binária. Não é binária no sentido de que nós temos expressões de humanidade de todos os tipos. De todos os tipos. Então, essa ideia de que nós podemos recortar a humanidade e colocar homens de um lado, mulheres de outro, como era nas escolas, como era nas igrejas, as mulheres de um lado, isso não é real. Por quê? Há toda a discussão em torno da possibilidade de homossexualidade, de transexualidade, de formas distintas de realização humana, individual, pessoal, em relação àquilo que eu sou, transcende de muito esses limites que colocaram homens, mulheres. Homens, vestem-se assim, comportam-se assim, têm tais funções. Mulheres, vestem-se assim, comportam-se assim, têm tais funções. Então, na verdade, quando, eu acho que é um ganho enorme conseguir colocar na sociedade e na legislação brasileira, o reconhecimento político e social de que as famílias podem constituir-se heteronormativas, como heterossexuais, mas elas podem constituir-se também como homossexuais. Então, nós temos uma diversidade enorme e há uma... Vou aproveitar para fazer uma propaganda. No mês de novembro, Católicas, pelo Direito de Decidir, estão organizando um debate que eu acho que vai ser extremamente interessante, em que vão estar esse sociólogo que eu referi de início, argentino, porém simpático, que é o Juan Marco Vagione, e vai estar também uma teóloga católica americana, que se chama Mary Hunt. Quando eu fui à casa da Mary Hunt nos Estados Unidos a primeira vez, a Mary Hunt me recebeu dizendo assim, Zeca, você vai entrar numa casa tipicamente americana, tão tipicamente americana que o casal são duas mulheres, porque ela é lésbica. e ela tem uma palavra em relação à questão da moralidade sexual que eu acho maravilhosa e que é libertadora da culpabilidade tão forte que o cristianismo, de maneira geral, colocou sobre mulheres e homens em relação à sexualidade. E ela diz o seguinte, ela fala quando há uma relação humana, com que critérios nós podemos julgá-la? E ela diz jamais com o critério que advenha da anatomia ou da biologia. Os critérios para julgar uma relação humana são a existência de amor, de respeito, de dignidade. Se uma relação responde a isso, ela é moralmente válida. E ela é também religiosamente válida. Eu acho que isso é uma expressão libertadora, de que, enfim, as pessoas podem realizar-se naquilo que são seus desejos, naquilo que, enfim, as constitui como pessoas. É aquilo que elas são como pessoas. Agora, desculpe, só para finalizar com isso, eu não quero dizer que essa não é, não seja uma pauta política muito forte e muito complicada com os grupos conservadores que têm propostas de lei no Congresso Nacional que vão exatamente no oposto dessas considerações, com criação de comissão da família, com legislações proibitivas da adoção de crianças por casais que não sejam heterossexuais e por aí adiante. Uma pauta extensa de retrocesso em relação a isso. Traica, a gente tem muitas perguntas em muito pouco tempo. Eu vou pedir para fazerem todas as perguntas para você responder de uma vez só. Nós temos quatro agora, tá bom? Começando por ali e depois desse lado. Obrigada. Oi, boa noite. Meu nome é Maria Clara. Eu queria primeiro agradecer a sua palestra, as suas palavras. É muito bom ouvir uma mulher tão influente falando aqui para a gente. Então, a senhora integra uma ONG intitulada Católicas pelo Direito de Decidir. E eu gostaria de saber como a senhora, sendo católica, ou se a senhora não for católica, mas do ponto de vista das mulheres que integram a sua ONG conciliam a possibilidade de aborto com a fé católica. Eu digo porque é fácil levantar pontos a favor do aborto, mas partindo de um princípio laico. Então, eu gostaria de saber como a senhora e o restante das mulheres propõem essa conciliação. Obrigada. A gente vai continuar desse lado aqui agora, Zeca. Olá, boa noite, tudo bem? Os livros religiosos, principalmente das grandes religiões monoteístas, têm passagens que são bem específicas em relação a uma suposta inferioridade das mulheres. Como as feministas religiosas, católicas, evangélicas, elas enxergam o livro sagrado como totalmente inspirado, uma palavra sagrada divina ou como parcialmente inspirado? E de que maneira isso impacta nessa perspectiva do aborto, da família e etc? Olá, boa noite. Meu nome é Liliane. Muito obrigada por sua palestra, muito me acrescentou. Mas eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais a questão do feminismo versus o cristianismo. Como é possível conciliar o feminismo com a devoção a um Deus pai filho e espírito santo, ou seja, que são figuras masculinas. Obrigada. E a última agora, Zeca. Eu diria que me põe numa saia justa, não é? Oi, aqui. Oi. Estamos transmitindo ao vivo o Café Filosófico pelo site do Instituto CPFL, assim como você viu na última semana. E a pergunta da Marisa é a seguinte. Se a senhora acredita que, depois do Papa Francisco, a Igreja Católica se esforçará mais para interagir e para integrar a modernidade? muito bem. Todas são questões bastante difíceis, complexas, não é? Mas, enfim, eu vou tentar passar por elas. A questão do aborto e da religião católica, não é? em católicas, quando eu digo em católicas, é em católicas pelo direito de decidir, em católicas, porém, a gente, claro, que sempre se debruçou sobre essa questão, desde que a gente criou a ONG, porque a consideração, a primeira pergunta que vem é um pouco como feminismo e religião, é como é possível ser católica e defender o direito das mulheres ao aborto, que é diferente de dizer que defendemos o aborto, nós defendemos o direito das mulheres de acederem a um aborto de forma legal, segura, sem pôr em risco as suas vidas. Nós fazemos isso e foi por isso que nós criamos a ONG, eu sempre digo, nós criamos a ONG não por causa da igreja, por causa das mulheres, porque nós achávamos que era importante levar as mulheres católicas um discurso e uma compreensão da religião que fosse liberadora para elas e que elas pudessem dizer eu continuo católica porque eu sei que eu posso lutar pela minha autonomia mantendo a minha fé. Vocês não podem imaginar o número de depoimentos que nós temos nesse sentido. Um dos efeitos católicas é fazer as pessoas se sentirem católicas novamente. Muita gente que nos manda WhatsApp, que nos manda pelo Facebook que diz eu voltei a ser católica quando eu encontrei as católicas, porém, as católicas pelo direito decidido. Quais são os nossos argumentos? Nós temos dois argumentos fundamentais que são não modernos. Eles são da mais antiga tradição cristã. O primeiro deles é que reafirma constantemente na história da doutrina católica que quando a gente se vê diante de uma decisão difícil, o último reduto para essa decisão é a nossa consciência. É a nossa consciência. Logo, quando uma mulher se vê diante da decisão que para a maioria das mulheres é uma decisão difícil, ela pode tomar essa decisão a partir daquilo que ela considera que é naquele momento o que ela deve fazer. Como sempre nós defendemos e é aquilo que o feminismo brasileiro defende que legalizar o aborto significa punir o aborto obrigatório. Punir. Portanto, legalizar significa dar liberdade àquelas mulheres que querem realizar um aborto que elas possam realizar dentro da lei com dignidade e sem riscos à sua saúde e à sua vida. E aquelas mulheres que, por qualquer razão que seja, não queiram fazê-lo, se elas dizem não, a minha fé não me permite, ela continua a sua gravidez. Não há obrigatoriedade numa lei. Ao contrário, obrigar uma mulher a fazer um aborto deve ser punido, punido por lei. Então, esse é um argumento, quer dizer, o reduto da decisão é a própria consciência. Isso é reiterado na história da doutrina católica até hoje. E há um outro elemento, que é um elemento também muito antigo e que está, não sei se, se não me engano, ele está no nosso folder, que está até em latim, que diz assim, onde há dúvida, há liberdade. Que dúvida é essa? A dúvida é colocada pelo fato de que o aborto é ponto de discussão dentro da igreja católica. E, portanto, há dúvidas sobre a possibilidade, a moralidade de se proibir de forma total e absoluta o aborto. Se há dúvida, há liberdade. Se há discussão interna sobre isso, então é porque há dúvidas e, portanto, há liberdade. E a liberdade significa que se pode tomar a decisão que se considerar, segundo a própria consciência, que aquela é a decisão a ser tomada naquele momento. Há outros argumentos, como a questão do mal menor, que é traduzida como a do melhor caminho. há momentos na vida em que nenhuma decisão parece ser a decisão que a gente gostaria de ter que fazer. E aí, nesse momento, a gente escolhe aquela que causa o menor mal, aquela que nos aparece como o melhor caminho. E, muitas vezes, a que causa o menor mal é, de fato, não trazer à vida naquele momento um novo ser humano. Enfim, eu gosto de falar sobre o tema, teria muito para falar sobre isso, mas a gente tem que terminar. Há um outro argumento que é o consenso de fiéis. Que significa o quê? Quando uma grande parte de fiéis pensa alguma coisa, isso deve ser incorporado à doutrina da igreja. Uma grande... a maioria das mulheres que abortam no Brasil são de que religião? Católicas. Então, se elas consideram adequado realizarem, tomarem essa decisão, isso deveria, na verdade, ser incorporado à própria fé católica. A questão do livro sagrado, eu não sou teóloga. Conheço relativamente a igreja católica, mas eu não sou teóloga. o que eu poderia dizer do livro sagrado? Se ele é sagrado ou não, depende da fé daquela comunidade. É aquela comunidade que define isso como sagrado ou como não sagrado. De qualquer forma, é um livro humano, que foi escrito com mãos humanas. e ele depende de interpretações. Quer dizer, um elemento do que a gente costuma chamar de fundamentalismo é exatamente uma referência literal ao texto sagrado, no caso, a Bíblia. Eu, há alguns anos, recebi um e-mail que, infelizmente, eu perdi, mas que alguém, se alguém tiver, por favor, me mande. Que era muito interessante, que era de alguém que dizia, conversava com o pastor. E aí dizia ao pastor, olha, eu tenho muita consideração por tudo que o senhor diz, eu sempre acato a sua palavra, e eu queria lhe dizer o seguinte, o meu vizinho roubou uma laranja da minha laranjeira do meu quintal. A Bíblia diz que, ou o Corão, não me lembro mais se era o pastor ou quem era, era um líder religioso. O texto sagrado diz que a gente deve cortar a mão de quem rouba. Eu devo cortar a mão do meu vizinho? E aí, esse texto era muito interessante porque ele retomava vários, vários, vários trechos da Bíblia ou do Corão, não me lembro mais, que eram, de fato, que era absurdo tomar ao pé da letra para mostrar que o texto depende da interpretação. Para contar para vocês, eu acho que eu não posso me demorar, mas eu não sei se vocês sabem que há mais de cem anos atrás, um grupo de mulheres protestantes, revoltadas com a sua exclusão do grupo de exegetas lá que iam trabalhar a Bíblia, escreveu, deu uma Bíblia. A Bíblia da mulher. E nessa, não é uma nova Bíblia, é interpretação. E elas têm duas interpretações das quais eu gosto particularmente. Uma é que elas dizem assim, há um trecho do Gênesis que diz que Deus criou criou os seres humanos a sua imagem e semelhança e os criou macho e fêmea. Logo, se é a sua imagem e semelhança, Deus também é macho e fêmea. Deus é também masculino e feminino. É uma primeira interpretação delas, mas a segunda é melhor ainda, que é sobre a figura de Eva. E aí elas dizem assim, que a Eva foi tentada pela serpente, mas que a serpente era astuciosa, inteligente. E ela sabia o que é que podia fazer uma mulher cair em tentação. E ela sabia que não eram nem joias, nem vestidos bonitos, nem uma beleza extraordinária. e por isso ela tentou a mulher com a única coisa que poderia fazer uma mulher cair em tentação. O que foi? A sabedoria, o conhecimento. Se comeres a maçã, saberás tudo. Não é? Bem, a outra questão a respeito de um complicador enorme. O cristianismo tem como figura divina um homem, um ser que é retratado assim como um homem. Embora haja uma história, posso contar mais uma? Rapidinho, eu juro que vai ser rápida, que é uma história de uns teólogos, que responde a isso, de uns teólogos que foram uns teólogos que discutiam, homens, que discutiam entre si. Mas, afinal, como é Deus? Como é que a gente pode falar de Deus? A gente nunca viu. Como é que a gente faz? Como é que a gente... Não, vamos nos encontrar com eles, vamos marcar uma entrevista. E aí, marcaram uma entrevista. E aí, tiraram no palitinho quem dos teólogos iria, porque todos queriam. aí saiu um lá. Lá foi o Pedro, lá o Manuel, o João, foi lá para entrevistar a Deus e para perguntar, afinal, quem é Deus? Quando ele voltou, repórteres, televisão, mídia, redes sociais, todos conectados no Pedro, porque ele ia contar, afinal, quem é Deus? Mas ele voltou deprimido. E aí, ele não quis falar com ninguém, não deu nenhuma entrevista. reuniu-se novamente com os teólogos, só homens. Eles perguntaram, e afinal, você conseguiu chegar lá? Cheguei. Você se entrevistou com ele? Me entrevistei. Perguntou, e afinal, quem é ele? Ela é negra. Mas, fora, fora das histórias, há um texto antigo até de uma revista teológica chamada Concílio, que publicava, parou de publicar, porque se tornou muito conservadora, mas publicava, de tempos em tempos, um número especial sobre teologia feminista. E houve um artigo que se chamava assim, Pode um Deus homem, Jesus, a figura de Jesus, salvar as mulheres? Esse era o título do artigo. E existe uma teóloga feminista, católica, brasileira, que se chama Ivone Gebara, que propõe o seguinte na sua teologia, com fundamento, porque ela é formada, doutora em teologia, em filosofia. Ela diz, o que salva não é o homem Jesus, o que salva é aquilo que ele veio constituir aqui, é a comunidade. A comunidade é, na verdade, o caminho da salvação, e não essa figura masculina que a gente acostumou a ver. Se o Papa Francisco vai mudar, eu diria, vamos ver. Vamos ver. Porque ele tem uma política muito centrada, muito positivamente, eu acho que em dois elementos. Um é a reforma da cúria romana. A gente podia contratá-lo para reformar o Congresso Nacional. O que vocês acham? Seria uma boa, não é? Então, ele está fazendo uma reforma da cúria romana, o que é muito bom. Ele está atacando fortemente a questão da pedofilia na Igreja Católica. E ele tem uma atitude prática, um comportamento e um discurso centrado na questão da justiça social. O que fez os teólogos da libertação ficaram muito alergos e me fez brigar. Não, não isso, mas a figura do Francisco brigar no Roda Viva, em que eu fui entrevistadora, com o Leonardo Boff, meu amigo de muitos anos. Porque eu acho que ele, nesses dois campos, eu acho que ele, de fato, faz uma diferença. no entanto, em relação às questões de moral sexual e tudo aquilo que diz respeito a nós, mulheres, ele é extremamente restritivo e eu não acredito que ele tenha condições de mudar isso. Então, há uma parte desse ideário moderno que eu acho que é, de fato, inassimilável por este papado. Tomara, e eu ficaria feliz de vocês me convidarem para voltar aqui para dizer que eu errei e que tudo mudou. Obrigada. Obrigada.